Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Somos de uma geração de pais e mães que precisa lidar com a relação das crianças com a tecnologia. O mundo digital deve ser aproveitado com moderação, principalmente pelos pequenos. Aliás, menores de dois anos não deveriam ter nenhum contato com eletrônicos. Estudos mostram que o uso precoce de tablets e celulares pode atrasar o desenvolvimento da fala. 30 minutos de uso diário são o suficiente para aumentar o risco de oralidade tardia em 50%. Para este papo, convidamos a Fabiana Ivanouskas, mãe do Luca de 3 anos e 2 meses, e a fonoaudióloga Daniela Bittar. Daniela, o que você tem notado no consultório? O que eu tenho percebido é que as crianças chegam com atraso de fala considerável, são crianças que falam pouco, uma dificuldade de manter esse contato visual e quando a gente vai fazer o levantamento da queixa, muitas vezes a mãe fala que eles ficam bastante tempo nos tablets, nos celulares, na televisão. E aí a gente começa a se preocupar no sentido de, como não tem esse contato visual, muitas vezes essas crianças podem ter uma suspeita de uma patologia maior como um transtorno do espectro autista, que é uma preocupação e muitas vezes não é, muitas vezes é mesmo por uma dificuldade da interação, da falta do olho no olho e a gente percebe que isso é decorrente do tempo que essas crianças ficam nos eletrônicos. Fabiana, o Luca está com três anos, como é que está essa questão da fala dele? Então, ele não é uma criança que aponta para as coisas, ele realmente fala, só que só ele entende. Então, ele fala muito, ele conversa bastante, ele olha, ele presta atenção, mas na hora de falar, a mãe consegue interpretar mais pela convivência. E isso vem te preocupando? É, falaram para mim que é normal, por ele ser muito esperto, ele é muito agitado, ele presta bastante atenção. Agora, ele usa tecnologia? Usa muito, muito. Ele tem três anos, o que ele usa? Ele já agora tem um celularzinho mais antigo que tinha em casa, a gente deixa com ele, porque ele gosta de ver os videozinhos dele, os desenhos, musiquinha, jogo ele não liga, mas ele é muito ligado em mexer nessas coisas. Você, como mãe dessa nova geração, que os nossos pais não tinham que lidar com isso, foi uma coisa que você teve dúvidas? Quer dizer, ficou sem saber se isso podia ou não trazer algum prejuízo? E acabou dando para ele aí com quantos anos o primeiro eletrônico? É, eu nunca gostei, eu sempre vi as crianças, eu falava, meu Deus, é um absurdo, ainda não está na hora. Só que quando você tem seu filho, você percebe que eles veem você mexer. Então, aquilo, eles querem ver o que é, e eles começam, você automaticamente começa a mostrar um desenho para segurar ele quieto num consultório, então você começa a mostrar uma coisinha ou outra, ele começa a prestar atenção naquilo e ele começa a querer. E chega num determinado ponto que você não pode mais deixar o celular pela casa, porque ele vai pegar. Não, essa geração é impressionante, né? A gente vê bebês já sabendo mexer em tablets, mas a gente sabe que a sociedade brasileira de pediatria não recomenda para crianças menores de dois anos. E essa questão da fala preocupa muito os pais, Daniela. A partir de que idade já é considerado um problema a criança que não fala? Então, o que a gente sabe é que existe uma diferença entre os gêneros. O menino demora um pouquinho mais para falar, só que ele tem uma facilidade motora maior. A menina demora um pouquinho mais no motor, mas ela tem uma rapidez, uma velocidade maior na fala. Então, a gente estabelece aí numa média de dois anos, dois anos e meio, onde a criança já tem que estar usando dessa linguagem verbal como um veículo de comunicação. Então, essa é uma média que é interessante. E um dado que eu acho importante, que a gente, sem a tecnologia, a gente consegue, a criança, quer dizer, consegue ter uma exploração maior do brinquedo. E ela automaticamente tem o outro como forma de troca. No tablet ou no qualquer outro tipo de eletrônico, a troca é ela com ela mesma. Então, o que eu percebo não é só um problema de atraso na fala, mas na comunicação em geral, não é? Que é preocupante, Daniela. Mais do que tudo, a comunicação parte, o princípio da comunicação é uma interação. Se eu não estou interagindo, se eu não estou estabelecendo troca, isso também interfere no comportamento. É, então, daqui a pouco continua essa nossa conversa. Até quero saber, da Daniela, algumas dicas para os pais, né? Afinal, tem que ser firme e falar e tirar da criança. Como é que faz? Nós vamos para o intervalo, mas o Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é o atraso da fala provocado pelo uso precoce de eletrônicos. Daniela, então, quais as dicas para esses pais que estão preocupados com atraso na fala dos filhos? É, em pôr limites, não deixar as crianças tanto tempo nos eletrônicos e para estimular, é conversar com o filho? Isso. Eu acho que, mais do que tudo, é importante ressaltar que a gente não está colocando a tecnologia como grande vilão, como grande responsável. De alguma forma, essas crianças já têm dentro de si algum traço genético, alguma coisinha na formação do cérebro que predispôs a um atraso na fala. Agora, óbvio que, se pensando em comunicação, as orientações que a gente reconhece importantíssimas é manter o olhar, manter a troca, sempre que possível sentar com o filho no chão, brincar com brinquedos, porque isso constrói tanto uma comunicação mais eficiente quanto o processo cognitivo, fazer com que essa criança seja uma criança mais verbal, mais falante e construir um repertório. Como é que a gente constrói o repertório? Falando, aprendendo cada vez mais sobre o nome das coisas e para eu aprender sobre o nome das coisas eu tenho que olhar, eu tenho que olhar para o objeto, eu tenho que escutar o nome dele e fazer a relação do objeto com o seu nome. Acho que tem uma questão de olhar na boca de quem está falando também, para aprender a falar não só ouvindo, mas olhando, né? E dentro disso, será que a gente pode orientar a Fabiana aqui? Não sei, Fabiana, será que daria na sua casa para estabelecer um limite de tempo, de minutos por dia? O que você acha? Qual a sua maior dificuldade para ver se a Daniela pode te ajudar? É, ele gosta muito de brincar quando a gente brinca junto com ele. No momento que eu falo, agora brinca um pouquinho que a mamãe vai fazer tal coisa. Ele brinca dois minutos e já vai para o celular. Tá. Então, assim, eu não sei se ele enjoa de brincar sozinho, se perde a graça, o que que é, e aí ele já vai para o aparelhinho dele. Você teria esse tempo para poder brincar junto com ele? Tenho. Eu estabeleço alguns horários em casa em que eu consigo brincar com ele. A gente brinca no chão, pega os carrinhos dele, inventa alguma coisa. Eu consigo, cada vez mais eu estou conseguindo mais fazer isso. Agora, isso de brincar para não ficar só no eletrônico, a criança também precisa aprender a brincar sozinha, não? É, é importante também. Porque acho que hoje em dia, como tem o eletrônico para ocupar aquele espaço, é mais fácil correr para o eletrônico, mas seria importante aprender a brincar sozinha também. É muito importante, porque é a hora que a criança começa a desenvolver o que a gente chama de abstração, é a hora que ela começa a construir o imaginário. Então, é muito importante também o brincar sozinho, como o brincar compartilhado. E, Daniela, essa criança que está aprendendo a falar, é importante também os pais falarem do modo correto, não falarem como criança? Então, eu acho assim, é muito... é muito antinatural você deixar de expressar um afeto que a fala, como um bebê, de uma certa forma ela demonstra. Então, assim, eu acho que a fala tem que ser muito de acordo com a criança. Você estava falando com uma criança de um ano, você vai tentar atingir essa criança o mais próximo daquilo que ela entende. E aí, às vezes, a gente usa o diminutivo, às vezes, a gente usa uma melodia nessa entonação, que é uma forma de chegar nela. O afeto que carrega na nossa fala... Cria uma proximidade. É, cria uma proximidade. O importante é não falar errado com a criança, não é? Isso, é. E, às vezes, tem uma linguagem que é uma linguagem familiar. Então, um exemplo, o TT da mamadeira. As mães vão expressar que aquilo é uma mamadeira e a criança entende a relação. Só que depois ela passa do TT para a palavra mamadeira sem grandes conflitos. Então, são coisas meio que naturais. E uma outra coisa que eu acho que talvez você tenha que fazer, na hora que ele fala errado, talvez até você fale, não entendi, né? Não sei, para obrigar ele a falar... Isso, exato. É, eu faço muito isso. E dar o reforço positivo, né? Então, se ele fala totatola, você pode falar para ele coca-cola ou alguma outra palavra correta. Só que tem muitas coisas que, às vezes, a criança não consegue. Então, não é uma questão de querer ou não querer. É uma questão de uma mecânica de boca que, às vezes, ele não consegue expressar. Ou articular aquela palavra. E, muitas vezes, como a mãe entende tudo, ele não se esforça para falar corretamente. Antes, ele falava, mamãe, gal, eu sei que é água. Eu falo, ah, você quer água? Agora, como eu já acho que já está passando um pouco, eu já falo, filho, não é gal. É água. Então, agora eu já mudei um pouco a maneira de falar para ver se ele repete o que eu estou falando. E, Fabiana, será que dá para tentar reverter essa busca que ele faz dos eletrônicos? Será que você consegue começar a substituir isso? E depois quero saber da Daniela se é importante para reverter para que ele desenvolva a fala mesmo. É, eu acabo nem sabendo se, no caso dele, tem uma associação, né? Uma coisa com a outra. Porque ele não tem a preguiça de falar. Então, eu fico na dúvida se realmente o eletrônico, no caso dele, tem a ver com o atraso na fala, se é uma coincidência, porque ele fala, ele conversa, ele se comunica, ele pergunta. É muito difícil. É muito difícil porque, se a gente fizer uma analogia com as alterações de fala que aconteciam no passado, sem eletrônico, elas aconteciam. Então, não é uma coisa tão matemática no sentido de ele estar com o atraso da fala por causa do eletrônico. Tem uma série de fatores que podem trazer essa alteração na produção da fala. Própria uma coordenação com uma criança que tem dificuldade de coordenar a língua com lábio, a bochecha, para fazer os movimentos dos fonemas da fala. Às vezes, isso pode ser o que está gerando a alteração, não só a tecnologia. O nosso olhar hoje é o quanto que a tecnologia traz de prejuízo, se for uma frequência muito alta. Mas ainda não dá para colocar ela como uma etiologia, como uma causadora. Por isso, é importante, como a gente sempre reforça aqui, usar a tecnologia com moderação, de acordo com cada faixa etária. Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Fabiana, muito obrigada pela presença. Obrigada a eu. Obrigada mesmo. Foi de grande ajuda. Vou tentar colocar o máximo possível isso na minha vida. Daniela, muito obrigada pelas orientações. Obrigada. Tem algum contato para deixar? Tenho sim. www.apga.com.br Tá, obrigada. Tá ótimo. E obrigada a você que nos acompanha e criançada. Fica a dica quando papai e mamãe disserem, olha, é para largar o celular, é para largar mesmo. Eles estão preocupados com vocês. No nosso canal no YouTube, você pode assistir a outros programas sobre a fala que já foram ao ar. Confira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.